Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o AirBnB, que é um dos sites que eu mais gosto. O AirBnB é como se fosse o maior hotel do mundo, porque é um espaço onde as pessoas disponibilizam suas casas, quartos ou apartamentos em mais de, se eu não me engano, 190 países no mundo inteiro. Então, vamos lá. Depois vocês visitam o site airbnb.com e é bacana vocês rolarem aqui a primeira página para vocês visualizarem como é o conceito do AirBnB. Então, depois vocês clicam nesse vídeo, esse vídeo é bem explicativo, vou publicar aqui para vocês verem também, sobre o conceito do AirBnB. Então, eu tenho um trick que eu play com meus guests. Eles me mandam um e-mail, e eles vão gravar um dos quartos, e eles falam sobre como se fossem bem, e tudo isso. E aí, eles vêm aqui, e vocês podem ver que eles olham desappos, porque a porta fronteira é muito flat e plain, e tem um número lá embaixo. Você pode ver que eles estão confusados, como se vocês fizeram um erro. E aí, eles vão abrir a porta, e aí eles podem olhar para a walkway, e aí, eles estão feliz. E aí, eu acho que esse tipo de mistério e a surpresa faz isso um momento especial para eles. E para mim, quando eu vejo isso acontecer com eles. Depois de hostar 100 dias de pessoas, eu percebo como eu estou conectado com essas pessoas que me perguntei de uma cultura diferente, diferente país e diferente background. There is a common human bond which connects us. We all just want to be happy, to be healthy, and just live without, like, fear. And that feeling is extremely overwhelming. Being an Airbnb host is being a part of a global community. It gave me a new faith in humanity, to be honest. You come as guests, and you leave us friends. It's a very personal experience for all of us. People find out that, even if they might be the black sheep of their family, that they actually can belong here. And the stringent boundaries of different countries, different gender, different race, this has not been possible before. Just talking to them gave me a lot of perspective of a different culture. And I think they go home with a new sense of self. And that sounds kind of big, but I think it's actually true. And that experience is much more enriching. Imagine today that it's possible for all of us to experience that. And then you'll see this video for those who have more curiosities about the logo, the story of the logo of Airbnb. So let's go! Let's look at how it works. I'm going here to show a journey to Rio de Janeiro, for example. You search Rio de Janeiro, you click check in, you click the day que você vai chegar, sei lá, dia 16 até o dia 18 e coloca um hóspede ou mais, você escolhe o número de hóspedes e você busca como ele compõe o resultado da tela? ele coloca do lado direito os resultados e do lado esquerdo o mapa uma das coisas que você pode fazer é dizer se quer o lugar todo ou se quer o quarto inteiro e você também define a faixa de valores você pode colocar aqui 112 e você pode colocar aqui sei lá, 440 e daí você vai filtrando uma outra coisa importante é que quando você passa o mouse sobre os anúncios, do lado esquerdo acende em azul o pontinho no mapa vou trocar aqui e vocês podem ver que acende outro pontinho outra opção é você navegar usando a ampliação então você pode escolher o local que você quer e ampliar até ficar mais próximo a que você conseguir visualizar o que você quer ok? e aí quando você clica no ícone ele aparece a imagem e ao clicar na imagem você visualiza o anúncio eu vou mostrar o anúncio de um local que eu já fiquei lá no Rio que é um espaço que fica ao lado do Hotel Glória que infelizmente o Hotel Glória está abandonado então você tem a composição do anúncio você tem o check-in e o check-out aqui do lado para você fazer a reserva caso já tenha decidido você pode salvar na wishlist então notem que ao passar o mouse você vê que foi salvo 283 vezes ou seja outras pessoas também salvaram esse anúncio e aqui você vai vendo as informações sobre o local as características do local e você pode ver lá no final os depoimentos os comentários como vocês podem ver o pessoal gosta bastante os comentários são um grande segredo do AirBnB é o que faz as pessoas decidirem se querem ir para um local ou não e uma coisa importante não dá para pagar comentário então se a pessoa não atender realmente bem não receber bem as pessoas se tiver comentário negativo ela não consegue alugar mais e aqui você tem a página do anfitrião então você pode clicar aqui falar com o anfitrião e mandar uma mensagem para tirar alguma dúvida ou você pode clicar no ícone e visualizar a página do anfitrião lembrando que a página de usuário nem sempre é de alguém que aluga o espaço porque a página do usuário é a página também de quem viaja então vou mostrar o meu perfil esse aqui é o meu perfil eu por exemplo não alugo nenhum espaço mas eu viajo então também é importante para o anfitrião saber quem ele está recebendo na sua casa e essa é outra parte da segurança porque as pessoas também podem olhar os comentários sobre o hóspede então se os comentários são positivos são alguns lugares que eu fiquei você tem mais chances de ser aceito como hóspede então essa é uma outra característica muito bacana então vamos voltar lá no AirBnB o que mais eu vou mostrar depois se vocês tem um canal do AirBnB eu recomendo vocês assistirem e esse é um dos vídeos que eu acho mais legal vou passar aqui um pouquinho eu acho bem legal esse vídeo depois vocês assistem então só para vocês verem aqui o local que eu fiquei eu ia mostrar uma foto que eu tirei desse local mas antes eu quero mostrar para vocês aqui como é que vocês visualizam opa vocês clicam aqui na imagem ele abre a galeria de fotos e aí você consegue navegar visualizar as fotos então você vê que tem bastante foto então você consegue conhecer bem o local antes de ir agora essa foto é a foto que eu tirei no nascer do sol no dia que eu fiquei hospedado lá quando eu fui fazer um curso em company no Rio então bem legal agora outra curiosidade do AirBnB olha só que bacana essa wish list é uma wish list com casas na árvore em vários lugares do mundo então é muito bacana porque imagina como que essas pessoas alugariam essas casas se fosse através de outra forma seria muito complicado então aqui tem uma casa bem legal olha só que bacana uma casa bem aconchegante parece pelo menos bom e a outra coisa que você tem é o convite para os seus amigos ele está com uma promoção isso é novo você consegue adicionar o endereço do amigo ou você consegue compartilhar no facebook e o seu amigo vai receber um crédito de 67 reais se ele se inscrever e você recebe 67 quando ele viajar gozado viajar e hospedar eu acredito que viajar é quando ele define um local para ir e 201 é quando ele se hospeda aqui ele tem um saiba mais para a gente ver depois deixa eu dar uma olhada bom depois tem as regras aqui e a gente vê agora o que eu quero mostrar para vocês é fazer uma ah eu esqueci de fazer uma pesquisa não eu já fiz a pesquisa do Rio o que eu queria mostrar para vocês agora é como anunciar um espaço então aqui quando você clica nesse ícone aqui você pode anunciar o seu espaço a sua casa a sua pousada ou o seu apartamento ou quarto compartilhado então essa é a parte muito legal e isso daí eu vou fazer na próxima aula mostrando passo a passo como criar um anúncio no AirBnB até a próxima aula Olá pessoal agora eu vou ensinar como anunciar um espaço no AirBnB que é o maior hotel do mundo como eu tinha falado na aula anterior então vamos lá como exemplo eu vou utilizar eu vou mostrar aqui o site chamado pissinguaba.eco.br eu criei esse site para falar sobre a vila de pescadores Pissinguaba onde eu frequento há mais de 30 anos e eu estive fazia uns 5 anos que eu não voltava lá e eu voltei nesse final de ano de 2014 e vocês podem ver que é um lugar muito legal aqui deixa eu mostrar aqui as duas fotos que eu coloquei aliás essas duas fotos foram eu que tirei fotógrafo é uma dor né e aqui tem um vídeo sobre pissinguaba vocês podem conhecer mas vamos lá lá tem muitas casas para alugar e eu acho que seria interessante eu vou usar como exemplo essa casa na verdade é a casa dos meus pais tem há mais de 30 anos lá que a gente vai e eu estou sugerindo que se alugue essa casa nos períodos que a gente não utiliza então vou usar ela como exemplo então vamos lá tipo é uma casa aqui a gente coloca esse apartamento porque pode ser que você alugue o quarto enquanto você está na casa é muito comum isso no ebnb então você poderia escolher quarto inteiro ou apartamento a casa inteira aí aqui você já vai informar o número de pessoas que acomoda lá acomoda 10 pessoas e aqui a cidade pissinguaba é um bairro de ubatuba mas é mais interessante colocar como cidade porque é muito afastado e aqui você tem algumas informações adicionais para o anfitrião então você vê que o anfitrião ele tem uma garantia de pagamento caso tenha algum problema no pagamento então vamos lá continuando uma coisa legal do ebnb que ele tira a cobrança da relação então fica uma forma mais fácil de você viajar sem aquela coisa chata de cobrar no final da pessoa que você se hospedou e vice-versa então vamos lá faltam 6 passos para concluir você escolhe sempre algumas vezes ou uma vez então no caso teria mais lógica algumas vezes você definir as datas disponíveis isso mostra para a pessoa que nem sempre o anfitrião vai alugar aquele espaço vai aceitar aquele aluguel então vamos lá preços vamos chutar aqui 300 reais por noite e aqui você tem a descrição geral vamos colocar aqui casa aqui é legal você escolher um chamosa para 10 pessoas escolhe um nome que seja bacana que seja simpático e aqui você faz a descrição casa perto da praia sei lá 150 metros etc então depois eu bolo um anúncio melhor aqui aí aqui vem a parte importante que são as fotos então vamos adicionar aqui algumas fotos só para ilustrar aqui o anúncio então vamos lá tem algumas fotos aqui eu vou colocar uma foto da casa uma foto da praia e uma foto que eu sou suspeito é eu vou colocar uma foto do pôr do sol essa foto aqui do pôr do sol então vamos lá vou colocar aqui em abrir e notem que eu segurei o ctrl e fui selecionando as três imagens e aí você pode fazer o upload ao mesmo tempo então enquanto ele adiciona as fotos eu já vou fazer o seguinte eu vou mostrar as comodidades aí você coloca as mais comuns bom lá não tem internet então tem cozinha ainda não tem ar-condicionado o que é esse básico toalhas lençóis sabonete isso é interessante acho que até tem mas teria que bom vamos colocar aqui o básico então vamos lá extras aqui são os extras o que você pode colocar como é uma casa de praia não vai ter tudo isso recursos especiais isso é legal ideal para famílias e crianças permitido a animais não sei nem se pode acessível com certeza não é acessível para cadeira de rodas porque tem uma ladeira então vamos lá permitido fumar é permitido fumar vamos lá aqui mais equipamentos de segurança é interessante até isso daqui também para pensar o que poderia ter na casa então vamos lá enquanto aqui já está ok vamos ver as fotos note que as fotos estão sendo feitas no upload você pode colocar vista da praia ao chegar ok então aqui você vai salvando e agora eu vou para o anúncio então aqui o anúncio é quartos 3 número de camas a pergunta é que é beliche então vou considerar 10 camas vou dizer agora vou colocar desse jeito não são bem 10 camas são 5 são 5 beliches então vou deixar desse jeito banheiro aqui que é o problema só tem um mas tudo bem dá para se virar informações da casa tipo de casa aí é interessante porque você vai classificar nossa tem até casa da árvore realmente tem da indígena cara é muito muito legal isso aqui barraca nossa tem até barraca trem nossa muito interessante vamos lá vou colocar casa 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 de campo não chega a ser casa de campo então vou deixar casa mesmo apartamento inteiro acomoda 10 pessoas e agora vem a localização que é fundamental agora eu preciso colocar o endereço boa pergunta eu sei chegar lá mas eu não sei o endereço então essa foi boa vou colocar psinguaba estado de são paulo cep puxa essa foi boa não sei o endereço de lá deixa eu dar uma consultada pessoal eu já volto bom vamos lá eu coloquei aqui copiei o cep tudo que ele não aceita mesmo então vou colocar como ele lá é por nome de letra então vou colocar aqui de aqui não tem opcional psinguaba vamos ver agora ele aceitou então vou pro próximo ah entendi então vamos marcar no mapa aqui na verdade ele não achou mesmo então vamos ter que procurar aqui ó então como ele não achou a gente vai fazer no mapa vamos voltar aqui tudo ah é porque ele está pegando a cidade de são paulo ah entendi vamos colocar aqui o batuba vamos ver se agora ele vai achar é não achou a gente vai ter que marcar no mapa bom aqui também eu dei um exemplo que não é tão simples né geralmente você vai alugar uma casa num lugar que seja mais fácil mas de qualquer jeito eu vou localizar no mapa aqui na unha gente ó psinguaba fica aqui olha que legal aqui tem a ilha das couves essa aqui a ilha comprida essa aqui de cima e psinguaba fica aqui olha só consegui localizar tá vendo bom tá bom não vai dar pra eu localizar direito então vou colocar aqui mesmo então olha só um jeito legal de você marcar usando o mapa então agora de certa forma eu consegui localizar o que mais agora eu tô quase terminando aqui tem as instruções próximo ao estacionamento do FIFIT é um estacionamento que tem lá perto bom aqui você coloca uma descrição melhor e aqui você acho que já tá praticamente concluído só deixa eu ver onde que eu posso deixar ele desativado né deixa eu ver assim que sua localização aparece na página do seu anúncio esse endereço é privativo bom vamos ver vamos ver a página como ficou né pessoal então depois eu vejo então olha só aqui ficou a página olha só escolhi uma foto legal se bem que essa não deveria ser a primeira ou talvez sim então ficou o anúncio desse jeito então tem que completar o anúncio logicamente mas até que ficou fácil de ter feito esse anúncio aqui e o mapa vem aqui embaixo e aqui você tem outros anúncios parecidos então é isso aí pessoal é assim que faz o anúncio daqui a pouco eu vou descobrir onde que eu acho que não tá ativo ainda eu tenho que ativar onde que eu vejo isso eu venho aqui em seus anúncios e tá ainda não tá anunciado verdade aqui falta você clicar em anunciar e aí vai ter outros passos pra liberar o anúncio aqui depois eu prova deixa eu clicar provavelmente ele deve pedir dados pra pagamento ih caramba já anunciou deixa eu fechar aqui então eu tenho que desativar o anúncio deixa eu voltar lá e desativar o anúncio ah não anunciado pronto então tá salvo tá problema aqui já ia divulgando nem pode nem terminei ainda então é isso aí pessoal aqui ele mostra os anúncios que eu comecei a fazer e não terminei então espero que tenham gostado do AirBnB e comentem o vídeo e entrem em contato comigo pra qualquer dúvida um abraço até mais tchau tchau